O Maestro Rodolhado O Maestro Rodolhado O Maestro Rodolhado E tantas coisas bonitas O Maestro Rodolhado O Maestro Rodolhado O Maestro Rodolhado E a dor que o meu peito sente Chegou o fim da conversa O velho então me falou Vou descer da plataforma Pois o meu ônibus chegou Chegou a sua bagagem A condução eleitor Com destino a barretos O velho que eu embarcou O velho que eu深 виде O velho que eu esqueci O velho que eu comparo